Oi, 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 gente linda! Bom dia! Hoje eu tô muito feliz porque estamos indo viajar, a primeira viagem depois da quarentena, primeira viagem, viagem, e por mais que seja trabalho, porque o maridão tem que trabalhar, então vocês vão até ver que hoje o cenário é diferente aqui, porque a gente tá indo com o carro da empresa, a gente tá no túnel agora, ficou escuro, mas a gente tá indo pro mar, né, uma cidade de mar, de praia, então mesmo que a gente vá trabalhar, eu vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês de lá, porque é bem diferente as praias do Brasil e as praias aqui na Itália, então eu quis mostrar, porque assim, é bem diferente mesmo, é bem totalmente diferente, então eu quis mostrar pra vocês e aí eu vou ver o que eu consigo filmar, o que der, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo bem legal pra vocês, é isso aí, bora, partiu! Gente, a gente parou aqui agora pra fazer xixi e comprar uma coca, que o caminho é longo, e eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, é tipo, é a estrada, a cada 30 quilômetros, mais ou menos, 40 quilômetros de autoestrada, tem o que chamam de autogril, que é tipo assim, o posto com uma conveniência, mas tem a cada tipo 30 quilômetros, é igual aí, que a gente tem 200 quilômetros que não tem nada na estrada, aqui você pode parar pra fazer xixi, pra comprar as coisas, eu vou mostrar ali pra vocês como é que é, como é que funciona. Geralmente tem os banheiros, ó, tá vendo? Geralmente é limpinho, geralmente, em alguns não muito, mas geralmente é limpinho, esse que tava bem limpinho, eu vou mostrar pra vocês lá em cima agora como é que é. Tá vendo, ó, tem todas as coisas de comer, aí você pode parar aqui, quando você parar na estrada, pode comprar tudo, o melhor da vida, olha isso, tem de tudo, doce, salgado, brioche, sanduíche, e aí tem, tá vendo? Todas as bebidas, tem essas coisas, às vezes eu até vendi bebida alcoólica, mas isso aqui não é certo não, mas tudo bem. E aí, tá vendo, você pode comprar vinho, olha, tem as coisas, tudo maravilhoso, como se fosse um mercado, um mercado gigante, e daí tem aqui, você pode comprar tudo, tá vendo? As balinhas, os negócios assim, isso aqui tem, tipo, a cada 30 quilômetros, mais ou menos, tem um desse, então se a gente tá fazendo uma viagem, tipo, a gente, olha, tá uns 300 quilômetros, a nossa viagem de casa até aqui, você pode parar a cada 30 quilômetros pra fazer xixi, comprar alguma coisa pra comer, e tal, tá vendo? Várias coisas, tem até brinquedo de criança que tem, é muito massa, presunto, muito massa. Gente, uma outra coisa que eu ia mostrar pra vocês é que aqui, como tem as autoestradas que são a pagamento, né, são pagas, você não tem que parar pra pagar se você tem esse negocinho aqui, vou mostrar depois aqui, a maioria das pessoas tem, a gente tem, esse aqui é o carro da empresa, mas a gente tem do nosso carro, tem da moto, e aí você passa direto, eu vou mostrar lá quando a gente chegar no negócio de pagar, que você consegue passar direto, você não tem que ficar na fila pra pagar, e esse negocinho você só paga quando você usa, então se esse, tipo, esse mês eu passei na autoestrada tantas vezes, aí daí ele calcula o percentual daquela autoestrada, porque cada autoestrada tem o seu preço, dependendo pra onde você vai. Se você não usar, você paga só, tipo, um percentual mínimo de, pra manter ele ativo, que eu acho que é 1 euro igual alguma coisa, 1 euro e 40, e você passa direto, daí você não tem que ficar enfrentando fila, porque assim, num período que tem muita gente, tem muito caminhão, ou muito movimento, você fica horas e horas ali parado, entendeu, na fila esperando pra pagar, então é bem interessante isso aí, depois da hora que a gente passar ali, eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente, aqui, ó, chegou, a gente entrou lá e apitou, aí agora a gente vai sair aqui, tá vendo que tem várias cartelas, uma que só paga com cartão de crédito, outra que só paga com dinheiro, e aqui, cliente Televass, que é o que a gente tem, ó, quer ver, a gente vai passar, ele vai apitar, e vai, e vai cobrar, ó, aqui cobrou, a gente entrou lá e tá saindo aqui, então ele vai cobrar aquele pedaço que a gente fez. Oi, gente, voltei, a gente já trabalhou, já fez um monte de coisa, e agora a gente veio no restaurante pra jantar. Gente, olha essa vista, peraí que eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda. Eu sou apaixonada pelo mar, eu amo o mar, gente, sou louca, adoro. Eu sou o mar, gente, sou louca, adoro. E aí aqui a gente pediu um monte de pasta, uma entradinha, né, de coisa de mar, e sempre vem aqui, ó, na mesa, sempre vem o pão, vem o pão, sal ali, as coisas pra temperar, eles sempre deixam na mesa, isso eu acho muito legal aqui, e a gente pediu um, tem camarão, tem polvo, acho que tem polvo, e olha que delícia, hum, assim, tava tão gostoso que eu esqueci de filmar o que eu comi, eu tava com fome, e aí não deu, mas foi um espaguete, um espaguete natalholi, né, amor? Muito bom, hum. Oi, gente, aqui é a Nicole do Futuro, eu vim falar onde que a gente tá, porque ontem eu falei, 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 e não falei onde que a gente tá, a gente tá em uma cidade que se chama Aravenda, que é a sul-este de Milão, e a gente tá na cidade de Mar, e aqui é muito legal porque tem um costume de comer as coisas da região, quando você vai se prestar em algum lugar, você come as coisas que tem naquela região, e hoje a gente veio aqui comer um crechone, que chama isso, né, que é a massa da piadina, que é uma coisa que eles também, é muito famoso daqui, só que dentro geralmente tem como, a gente come lá em Milão, que come o pão de serota, que é com a massa da piadinha, com mussarela dentro, e aí você coloca todas as coisas, geralmente vem molho de tomate, mussarela, e aí você pode colocar o que você quiser. Então a gente veio aqui nesse quiocinho, que é uma gracinha, eu tô apaixonada de como que é lindo aqui, e a gente veio pra comer hoje, olha que delícia. Gente, hoje a gente já é o dia 2, eu acho que eu já falei isso hoje de manhã, quando a gente mostrou a piadina, mas eu vou vir jantar, a gente veio jantar aqui hoje, e com o pé na areia, gente, eu vou mostrar pra vocês, ai eu amo, eu sou apaixonada, e eu vou mostrar pra vocês a diferença, como que é aqui na Itália, as praias, e como que é no Brasil, né, vocês sabem que no Brasil geralmente tem a orla, e todos os, né, lugares pra você sentar na areia e tudo mais, aqui é um pouquinho diferente, eu vou mostrar aqui, vou explicar, peraí. Tá vendo, gente, sempre tem um estabelecimento, geralmente um restaurante, assim, geralmente é junto ao restaurante, e aí depois aqui tem todos os lugares pra você deitar, tá vendo? E o mar lá no fundo. Então nunca é aberto, tipo, tem as praias livres, né, que você pode chegar, deitar, igual a gente faz no Brasil, mas aqui, tá vendo? Todos aí, tem vários estabelecimentos, tipo, diferentes, que você pode sentar, e aí você paga, geralmente um dia inteiro, você pode ter o direito ao guarda-sol e os dois, as duas caminhas pra você deitar, mas assim, a maioria das praias aqui é desse jeito, entendeu? É muito raro você ver uma que é livre. E isso que eu tô falando, gente, da onde eu conheço, tá? Eu não sei, não conheço toda a Itália, ó, tá vendo a pra lá também tem mais, então eu tô falando do que eu sei. E aí Se inscreva. Se inscreva. Gente, hoje a gente já estava indo embora. A gente ia para a praia, só que apareceu um compromisso em casa amanhã. Então a gente resolveu voltar hoje. Então não deu para ir para a praia, tipo, passar um dia na praia e tal. Então aí a gente está indo embora agora. Mas a gente vai passar aqui. A gente resolveu passar no hotlet que a gente precisa comprar um presente. E aí eu vou mostrar o hotlet para vocês daqui a pouco. E aí a gente achou essa lojinha aqui que vende parmesão diretamente. É produzido por eles. Achei muito legal. Vou mostrar aqui para vocês. Que lindo. Que legal o tamanho dos parmesãos. Meu Deus. Aí aqui já tem ele pronto, ó. Tipo, embalado já. Olha, está vendo? Tem um preço, ó. É R$13,90. É o quilo esse de 24 meses. Esse aqui, peraí. Esse aqui, R$25,80. Acho que ele tem alguma diferença. Não entendi muito bem o que é, mas é diferente. Olha só. Ai, meu Deus. Todas as... Compostas, ó. Que lindo. Ali tem os presuntos pendurados. Olha o tamanho dos presuntos. Meu Deus. Olha que coisa boa. Gente, amei. Todos os negócios já cortadinhos, ó. Que tem ainda. Parmesão, parmesão. Ah, essa daqui que é a massa da piadina. Que eu falei para vocês ontem. Que eu expliquei que a gente estava comendo. Que é típico daqui dessa região. Olha só. Sempre. Aí aqui já tem os presuntos embalados, ó. Que legal. Gente, amei esse aqui. Que lugar legal. Olha, e é lindo também o paradinho. Maravilhoso. Aqui os presuntos já cortadinhos, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, gente, eles vendem também massa fresca, olha aqui, tortellini de vários gostos, olha, já tem o preço, cada unidade é de 45 centavos, mas olha que delícia, massa fresca, amo. E aí, gente, essa é só na Itália mesmo, né, olha isso aqui, isso aqui é a entrada do outlet, uma entrada de outlet que parece mais um castelo, vê se eu posso com isso, e é gigante, olha lá, vai até lá no final, toda essa parte aqui, agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro quais as lojas, as coisinhas, se a gente for entrar em alguma loja, eu vou dar uma mostrada pra vocês antes de ir pra casa. Aqui, ó, tá vendo, tem todas as lojas assim, é um outlet e a céu aberto, as lojas estão aqui, tá vendo, como se fosse uma ruazinha, como se a gente estivesse realmente nas ruazinhas da Itália, né, e aí tem todas as lojas, ó, eu vou mostrando pra vocês conforme a gente for andando. Tchau. Gente, então é isso, a gente já tá voltando pra casa agora, já fizemos umas compras ali, umas coisas que a gente tava querendo comprar, e agora a gente já tá voltando pra casa, já estamos na estrada, e é isso, foi pouquinho, eu filmei pouco a praia, acabei filmando pouco, porque a gente mais trabalhou, né, e fez algumas outras coisas, né, como comer e tal, e aí eu mostrei o que eu consegui pra vocês, então, né, era de trabalho, não era férias, então foi pouquinho, mas eu espero conseguir também, que a gente tá pensando em tirar uma semana de férias, não vai demorar, e aí eu vlogo mais pra vocês, mostro tudo com mais detalhe, com mais calma, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, deixa o like se você gostou, manda pros amigos que podem gostar desse conteúdo, é isso aí, tchau! 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 Tchau!